Olá Jornal Jogo Sério, eu estou aqui em Guaxupé na sede do grupo Girafa, é o grupo aqui da Glatieri, da Vânia e de uma série de mães aqui, mães de crianças autistas, que aqui em Guaxupé fazem um trabalho fantástico, mas é uma pena viu pessoal, você ainda não conhece, então nós vamos trazer muita informação a partir de agora, muito conhecimento e mostrar o quanto é lindo esse projeto, o quanto é lindo esse trabalho delas. O Glatieri, fala pra nós aqui, o que é essa associação, o que é o Girafa? O Girafa é um grupo de mães que se reuniu para lutar pela conscientização da sociedade perante os problemas que os nossos filhos têm de interação e de conviver com essa sociedade. As nossas crianças têm uma forma diferente de ver, de sentir, de interpretar o mundo e isso às vezes é mal entendido pela sociedade, é visto como uma má educação e aí nós, por enfrentar problemas no cotidiano, encontramos nos terapêutas, a gente brinca muito, fala assim que as mães das crianças consideradas normais se encontram em festa de aniversário, em parquinho e nós nos encontramos na fome, na teólogos, fisioterapêutas e aí a gente começou a trocar ideia e a gente viu que a minha angústia era a angústia dela, era a angústia da outra e que muitas vezes se a gente trocasse ideia, a gente compartilhava as nossas angústias, fazia bem e aí a gente começou a fazer isso e resolvemos nos unir para lutar. Pois é, e dessa reunião, dessa troca de ideias, Vânia, nasceu o Girafa, eu gostaria de saber quais as ações, o que vocês realizam, o que vocês fazem? Ô Carlos, o principal mote do Girafa é acolhimento emocional, o que a gente pode identificar e todas nós passamos é o seguinte, a família quando está num processo de diagnóstico ou recebe esse diagnóstico, essa família fica muito perdida, ela não sabe para que lado ir, ela não sabe o que fazer, então dessa forma o Girafa ajuda, ajuda essas famílias a aceitar, a entender, a conhecer a realidade e orienta, dá opiniões, troca informações sobre profissionais e principalmente, mostra para essas famílias que elas não estão sozinhas e que isso necessariamente não tem que ser uma sentença. Entendi. E aqui, Glatieri, já em Guaxupé, como que funciona a vida de um autista aqui, como que é para a mãe, como que é para os familiares conviverem na sociedade, uma sociedade que é tão desinformada, uma sociedade que parece que está tão alheia a tudo? Ô Carlos, a gente encontra muita dificuldade, porque o autismo não é uma coisa visível aos homens, então quando você se depara com uma criança que tem alguma deficiência física ou que tem alguma alteração genética que é visível, como é a síndrome de Dow, as pessoas têm um maior entendimento. Aí quando acontece de um filho, que a gente sai com os filhos da gente e eles têm um comportamento atípico, as pessoas nos condenam com olhares, elas falam, é, sabe, chegam a tratar mal, a gente já chegou ao ponto de ter relatos das mães que as crianças foram maltratadas por uma coisa que independe da vontade delas. E assim, a coisa é tão séria que inclusive em consultório médico, nós tivemos um relato de uma mãe uma vez que ela estava no consultório e a menininha estava fazendo barulho, né, e aí a moça chegou, a secretária, e disse pra ela, por favor, fala pra ela ficar quietinha, fala pra ela ficar quietinha. Então pra gente é como se, se o meu filho fosse cadeirante, alguém chega e fala assim, ó, fala pra ele levantar e andar. É o que vocês sentem, né, quando você segue o marco. É uma coisa assim que vai além das nossas possibilidades e a sociedade não entende isso. Então a gente acaba se privando da vida social, que a gente não sai de casa, porque a gente fica com medo dessas, vamos dizer, dessas cobranças que vão além do que a gente pode fazer e a gente acaba se isolando. Então o girafa também veio pra isso, pra tentar fazer com que isso não aconteça com as mães. Porque a falta de entendimento vai causando na gente aquele sentimento de ai, a culpa é minha, a culpa é minha, não vou sair, porque ele vai fazer isso. E enquanto a gente, não é uma coisa que eu quis, que eu escolhi, não foi uma escolha minha. E ele tem aquele comportamento por uma série de fatores. Se a sociedade entendesse um pouquinho mais, fosse menos doído pra gente. Porque são coisas mínimas que se alterassem, né, Vânia? Com certeza. Ia fazer uma diferença muito grande. Pois é. Mas a gente sabe que o trabalho do girafa é especial, é um trabalho assim, não começou hoje. Elas têm um projeto atrás do outro, pessoal. É uma escala, é uma escadinha aí que logo nós vamos conseguir com que esse guachubé, ele seja consciente, ele deixe o autista à vontade. Sabe por quê, pessoal? É dever de todos nós. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Elas estão fazendo aqui enquanto mães, enquanto cidadãs. E o que vocês esperam, Vânia? O que vocês esperam chegar? Em que ponto aí? Olha, nós temos um lema. O nosso lema é autismo. Conhecer para respeitar. O nosso lema é esse, a gente espera levar para a sociedade a informação, explicar, mostrar, trazer o autismo para a discussão na sociedade. Olha, existe, está aqui e está acontecendo. Faz parte da realidade que os casos estão aumentando. Então, a sociedade tem que se adaptar a essa nova situação. E não precisa ser um processo dolorido. Pode ser uma coisa que pode ser trabalhada. As pessoas não são obrigadas a conhecer. Eu não sabia que poderia existir um distúrbio tão amplo antes de ser confrontada com isso pelo destino. E eu acho que a maioria das pessoas é assim. Não sabe que existem vários níveis, que cada criança é de um jeito, que cada autista é de um jeito. E a gente quer levar informação. A gente não quer brigar. A gente só quer levar informação que nossas crianças sejam respeitadas dentro das suas diferenças. É, e essas informações que a Vânia falou, essa questão dos diferentes tipos de autismo. Porque às vezes falam assim, ah, ele fala, ele não tem autismo. Ah, mas ele não fica balançando, mas ele me olha, ele não tem autismo. Então, assim, cada um é diferente do outro. Cada um tem uma particularidade. Vários diagnósticos. É, o diagnóstico é o mesmo, Carlos, mas assim, os níveis e os comprometimentos cada um é afetado numa área. Então, assim, às vezes o meu filho e o filho dela, os dois têm autismo, mas o meu filho foi afetado em uma área e o dela em outra. O exemplo é que o meu filho não fala e o filho da Vânia fala. O meu filho não é verbal. Então, os dois têm o mesmo transtorno, mas eles têm níveis diferentes. Eles se manifestam de forma diferente. E aí, eles comparam, né? Falaram, mas como que ele tem autismo se ele está falando e ele não está? Então, isso também é uma coisa que a sociedade precisaria ter um conhecimento de como que são essas diferenças. Não é a gente falando, não é um autismo, são vários autismos. E salientando também, Carlos, que para a própria ciência, para a própria comunidade médica, é tudo muito novo. Eu estou em contato com esse mundo há sete anos, há seis anos. Nesse período, já mudou três vezes a classificação do autismo. Então, assim, é tudo muito novo. É tudo muito novo. A ciência e a comunidade médica estão caminhando, estão bem no comecinho ainda para entender como que funciona. o distúrbio está evoluindo e está se modificando ao longo do tempo. E também é a causa. A causa não sabe direito. Não tem uma explicação. Não sabe de hoje. Da onde que vem? Sabe que é uma alteração genética. Agora, da onde vem? É hereditário? É provocado? É produto do meio? É produto de uma alteração? É um trauma? É um trauma? É difícil. São várias correntes. Existem correntes, ainda não existe. Um ponto. A única coisa que todo mundo concorda é que essa criança precisa ser estimulada. Essa criança precisa ser tratada. Essa criança precisa ser trabalhada. Que aí ela pode. Ela chega lá e ela consegue. E a partir de agora, o Jornal Jogo Sério é um dos girafas aqui, pessoal. Nós vamos direto, toda semana, todo mês, continuadamente trazer informação, mostrar o trabalho do girafas aqui em Goiçupé, mostrar o que é o autista, mostrar tudo. Porque Goiçupé precisa muito. Não só do poder público, não só das políticas públicas, mas de cada cidadão. Porque as mães, as guerreiras aqui do Girafa, elas estão fazendo mais do que elas podem. Então, cada um de nós aqui da cidade tem que fazer um pouco também. Letielis, Vânia, a todas o Girafa aí, eu quero deixar aqui pra vocês aqui um super abraço do Jornal Jogo Sério. Estender a mão aqui, dizer que nós precisamos de vocês. Porque uma causa dessa tão linda, nós fazemos questão de estar juntos e assim será daqui pra frente. Um abraço e muito obrigado. Obrigada, Márcia. Nós que agradecemos, Carlos.